Joga pra cima comigo assim ó, borrazão top mil gravando tudo ao vivo Sucesso Seja que você seja feliz Encontre tudo que eu pude dar Alguém que possa fazer tudo que eu não vi E sai pra um jeito certo te amar Pra me falar Você e eu Que bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Pra mim saber Você e eu Que bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Você seguir em frente Sua estrada Tá por aí E deixe que eu me viro Por aqui E a vida continua Tu vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Um dia encontrar Meu grande amor Agora mais sucesso Borrazão top mil Quando é que você vai criar joias Quase um mês Quase um mês E terminou comigo Já está com o outro Já está com o outro Você sabe Você sabe que não vai durar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que te aquece no frio Sou eu que preenche o vazio Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Que te acalma na cama Sou eu Sou eu Porque só quem te suporta Sou eu Você sabe que não vai durar Na primeira briga Na primeira briga Você vai ligar Sou eu Sou eu E pra este o vazio Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Que te acalma na cama Sou eu Sou eu Sou eu Porque só quem te suporta Sou eu Sou eu Só quem te aguenta Sou eu Sou eu Sou eu Mas eu Trai Eu pisei na porta Eu passei Eu saí com outra Eu transei E te escondi Não estava ficando Não estava ficando só Me apaixonei por um amor bandido Sabe aquela tua grande amiga Mas sou só um momento de ilusão Loucura, desespero ou decisão Perdão mas como ela é sua amiga Sou apenas carne e sopa Ela guia em doido e me cantando Não resistia a ser o seu Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Ou é chance pra se defender Eu vou dizer que amarei o som por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de a minha Te enganou Cegou meus sonhos Seduziu meu coração Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Mas se o réu tiver Ou é chance pra se defender Eu vou dizer que amarei o som por você Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de a minha Te enganou Cegou meus sonhos Seduziu meu coração Enquanto aquela sua amiga Enquanto aquela sua amiga Mande ela embora de a minha Te enganou Cegou meus sonhos Seduziu meu coração Já te contei Já te contei Toda a verdade da história Você decide se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Ou é chance pra se defender Eu vou dizer que amarei o som por você Eu vou dizer que amarei o som por você Eu vou dizer que amarei o som por você Bora gravar mais uma Porrazão Focamil Alfivou Doce estou te ligando Estou por neste momento Mas me fazia farro Me escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa sei que estou quebrando Nosso juramento Sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a mim Opa, meu amor Sem os seus carinhos Meu mundo fica tão fácil Os dias quentes Os dias quentes são tão frio Mas hoje tem me trazer A dor desse amor Estou morrendo Estou morrendo Morrendo por dentro Morrendo por dentro E a vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a mim Opa, meu amor Sem o teu carinho Sem o teu carinho Meu mundo fica tão fácil Os dias quentes são tão frio E as noites me trazem E as noites me trazem A dor desse amor Opa, meu amor Opa, meu amor Opa, meu amor Opa, meu amor Tá vendo aí, ela já tá fundo Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco, que sei coração Quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá fundo Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco, que sei coração E quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido O que é sucesso? O menina que bicho te pegou O veneno fez efeito só a barriga enxurra O menina que bicho te pegou O veneno fez efeito só a barriga enxurra Mas tudo é medicina e sabe o confé Assumado um ensaio no saco no rio Mas tudo é medicina pisado e incompleto Assumado um ensaio no saco no rio Foi uma cobra que te pegou O veneno fez efeito só a barriga enxurra Foi uma cobra que te pegou O veneno fez efeito só a barriga enxurra E foi uma cobra que me pegou, o veneno fez efeito, só a barriga enxou A cobrinha é danada, viu? Ô menina que bicho te pegou, o veneno fez efeito, só a barriga enxou Ô menina que bicho te pegou, o veneno fez efeito, só a barriga enxou Já estuda medicina, fiz ago, e com perto a sua doença, doença de 9B Já estuda medicina, fiz ago, e com perto a sua doença, doença de 9B Foi uma cobra que te pegou, o veneno fez efeito, só a barriga enxou Foi uma cobra que te pegou, o veneno fez a febre, só vai baixo Eu disse, foi uma cobra que te pegou, o veneno fez a febre, só vai baixo Foi uma cobra que te pegou, o veneno fez a febre, só vai baixo Eu chamo, menino Oh, solta A cobra que te pegou, o veneno fez a febre, só vai baixo Se vai embora, vou ficar comigo Pois eu não quero mais viver assim, perto de você e você longe de mim E isso eu não aceito mais E eu aqui tão perto, e pra você como se fosse um objeto E você não olha, não toca e não fala nada Eu sou real viver assim, e sem dizer nada por nós dois vou decidir Acabar com tudo é o que eu prefiro Pode ir embora sem pensar em mim, não se preocupe como vou ficar aqui Eu vou levar minha vida sem preocupação, mas fica tudo bem com você ou não Afinal, o que adianta insistir Se um não corresponde o outro, é paixão demais E eu aqui tão perto, e pra você como se fosse um objeto Que você não olha, não toca e não fala nada E você não olha, não toca e não fala nada Pode ir embora sem pensar em mim, não se preocupe como vou ficar aqui Pra você como se fosse um objeto Pra você sou como nada mesmo Vou levar minha vida sem preocupação Vai ficar tudo bem com você ou não E afinal, o que adianta insistir Se um não corresponde o outro Afinal, o que adianta insistir Se um não corresponde o outro O cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando E você não dá as caras Você dá pausa e eu pedi, eu venho Eu te respeito faz mais de um mês E a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Tu procurou o que que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar pra minha mãe? O que que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que que eu vou falar pra minha mãe? O que que eu digo pro meu pai? Que a norinha não vai ser norinha mais Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando Você não dá as caras Você dá pausa e eu pedi, eu venho Eu te respeito faz mais de um mês E a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Não vai ser norinha não vai ser norinha mais Você vai achar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite tô em ponto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não toca Eu sei que você tava caramba Eu sei que você tava caramba Depois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu whatsapp Enquanto der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou O sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vai achar a porta aberta para o nosso encontro E o quê? A meia noite chegou aí e pronto Aquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando Te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei que você tava caramba Depois já me falou Pois a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu whatsapp Quando der vontade E se sentir saudade Se sentir carente Vai lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Grafando tudo Ao vivo Eu sei que foi o amor que fez você me amar Eu sei que esse amor vai fazer você voltar Espera Espera E a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons ventos te sopra Lembrar de mim e saber que ainda existo Lembrar de mim e saber que ainda existo Eu sei que foi o amor que fez você me amar Eu sei que foi o amor que fez você me amar Espera 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 E a saudade vai bater no coração E quando Ela bater Vai sentir que estou te amando E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons ventos te sopra Lembrar de mim e saber que ainda existo E agora Estou sozinho reclamando sua ausência A esperança dos bons ventos te sopra Lembrar de mim e saber que ainda existo Que ainda existo Então É Então Obrigado.